Meu amigo Vitinho Divulgações, fique você sabendo que você tem um fã fiel, viu? Fiel! Esse rapazinho que tá aqui que eu vou mostrar ele a você já já, ele pede pra mim colocar, né? Ou nos vídeos que você posta no YouTube de vaquejada ou de toalha e toma o controle de minha mão, viu? É isso mesmo, fique sabendo, viu? Que você tem um fã arretado! Estão no meio do caminho Se não vai querer o interesse, pega a boia é vida de guerreiro Se arriscando lá nos tabuleiros, pega a boia é mata grossa e fina Menor pegou bucaia e belina, e deu prova que é bom vaqueiro Tô olhando pra Vitinho, Vitinho Divulgações Escute as minhas canções, eu vou seguir no caminho Túlio, esse está pertinho e a mente generaliza Vou honrar minha camisa e cantar verso de verdade Que a originalidade não desoriginaliza É isso mesmo, que eu sou, 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 que eu sou... Obrigado.